Boa noite pessoal, hoje nós vamos dar uma olhada em uma sugestão que deram em aula Os garotos precisavam gravar uma cena e eles tinham dois períodos Um período mais antigo e um período atualizado Aí eu dei a sugestão de eles transformarem o vídeo em um vídeo, por exemplo, de Super 8 Que o Super 8 tem uma qualidade de filme muito diferente das câmeras atuais Então eu usei como exemplo o vídeo desse camaleãozinho Que é mais ou menos isso daqui que vocês estão assistindo, o vídeo dele E o resultado final desse vídeo aqui do camaleãozinho Ficou esse vídeo aqui desse camaleãozinho Que eu fiz usando técnicas de efeitos contidos do próprio After Para a gente ver como ficou Então vamos entender como é que ficou A ideia principal era o que? Era a gente pegar o filme e transformar ele em um vídeozinho novo Então o que aconteceu? Vamos lá Nós vamos criar uma composição nova que ela vai chamar camaleão Para a gente poder trabalhar no nosso filminho Vou jogar o filme aqui, que é o filme original Vou jogar o filminho original aqui e nós vamos começar a mexer nele Para eu não mexer direto no filme, eu vou fazer o que? Eu vou criar um adjustment layer Ou eu clico direito, new adjustment layer Ou eu venho em layer, new adjustment layer Como você quiser Então o que nós vamos preparar? Nós vamos preparar esse filme A primeira coisa que nós vamos fazer é tirar a saturação dele Então eu aplico um efeito chamado tint Jogo o valor do tint Jogo o valor do tint lá O valor de 50 Só para ele desaturar Depois que eu joguei o tint Eu vou jogar o que? Eu vou mexer na correção de cor Para eu começar a chegar nessa cor aqui Do nosso filminho final Então vamos ver como é que foi Eu vou jogar um efeito chamado curves Se eu tiver com a minha layer selecionada Basta eu clicar duas vezes em curves Se eu não tiver com a layer selecionada Eu arrasto o curves em cima do meu adjustment layer Dentro do curves eu tenho o RGB E tenho mais quatro canais para mexer Primeiro nós vamos mexer no RGB para escurecer um pouquinho Escureci minha cena E agora nós vamos mexer nos canais independentes Eu aumento um pouco o canal de vermelho E desço as baixas Vou no verde e faço a mesma coisa Aumento as altas e retraio as baixas E o azul é o inverso Em vez de eu subir Eu desço as altas e subo as baixas Para ele dar essa coloração Se ele ficou muito azul ou muita coisa A gente volta a mexer nesse cara aqui Para deixar um pouquinho mais assim E aqui eu tenho o meu videozinho já com a cor tirada Feito isso, o que eu posso mexer agora? Eu posso jogar nesse adjustment layer Um noise ou um grão imitando um filme Então eu vou pôr ad grain Arrasto aqui para dentro dele E eu tenho o meu preview aqui Como eu não quero preview, eu quero final output Eu jogo o valor dele E vou mexer no presetzinho aqui Posso usar um Kodak Posso usar um Istmo Aí eu vejo qual o valor de grão Mais propício para eu usar O que fica melhorzinho Então eu vou usar esse color negativo Que ele é um pouco mais suave Tá certo? Então aqui eu já comecei A mexer no meu videozinho Posso tirar um pouco mais Do adjustment layer, da curva dele Tá? A curva do verde Posso abaixar um pouquinho mais Essa curva de verde Posso subir um pouquinho mais Vou mexer no azul aqui Posso descer um pouquinho no azul Subir o azul um pouco Subir aqui um pouquinho Tirar um pouquinho aqui Beleza Feito isso, agora eu vou mexer em algumas outras coisas Eu vou jogar em cima do filme Uma camada sólida Que eu vou fazer as linhas Sabe aquelas linhas que os filmes antigos tem? Então, como eu faço isso? Crio um new solid Na cor preta Deixo lá o pretão dele Confirmo aqui e escrevo Ele sendo as linhas Mando um ok E ele vai ficar Embaixo do adjustment layer Então o adjustment layer vai ficar sempre paradinho lá As minhas linhas vão ser em add Vão ser adicionadas E eu vou jogar um efeito aqui nela Chamado de fractal noise Arrasto fractal noise Para cima das linhas E ele me monta Essa coisa aqui super bonita Então o que eu faço? Eu aumento o concast Põe um valor de 250 no concast E um valor negativo No brilho Para ele ficar só com essas manchinhas aqui Posso aumentar um pouco mais o contrast Tá? E vou deixar essas linhas aqui paradas A complexidade delas Eu vou pôr 4 Para elas ficarem bem manchadas Tá? Vou jogar junto Outro fractal noise Que vai ser o que? Vai ser as minhas linhas De efeito Então eu vou pôr um valor de 15 Faço a mesma coisa Aumento Fractal noise Tiro o brilho Tá? Tiro o brilho dele E agora eu vou mexer no que? Vou mexer na escala dele Essa minha escala não é uniforme É uma escala individual Onde eu ponho o valor De y Em zero E o valor da outra escala Eu aumento Vou pôr lá uns 10 mil Tá ótimo 10 mil Para ficar apenas essas linhas aqui Só para ficar um pouco ranhurado Tá? Aí o que eu vou fazer? Na evolução dele Eu vou ligar o alt click Para eu selecionar o script O meu script para esse cara Vai ser time Asterisco 150 Ou seja No intervalo de cada 150 frames Essas linhas vão se mexer Então vai ficar algo parecido com isso aqui Elas vão sendo mutantes E se vocês perceberem A evolução aqui Ela muda também Tá certo? No outro meu fractal noise O que eu posso fazer? Eu vou pegar esse fractal noise E vou fazer o que na opacidade dele? Vou pôr 50 No valor dessa opacidade E vou mexer na evolução também Vai ser time Asterisco Posso pôr vai A cada 100 E ele vai mexendo A cada 100 Tá certo? O blend dele vai ser o que? Vai ser add Ou ele pode ser Um blend De screen Ou seja Um vai ter que sobrepor Ao outro Se ele não estiver aparecendo Eu jogo ele para baixo E esse daqui Que está em cima Eu coloco o que nele? O valor O blend nele Adicionar o blend nele Então eu jogo esse cara aqui Devolvo ele aqui para trás Para poder ver o que estou fazendo Está vendo que apareceram as manchinhas? As manchinhas estão aparecendo Olha lá E o meu E o meu camaleãozinho Está começando a ganhar Um jeitinho de 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 filme velho Tiro o valor dele Em 50% O valor do outro fractal Eu desço também Eu ponho 25% Tá? A complexidade dele Eu posso pôr Mais alta Porque eu quero que ele fique nítido mesmo Essas manchas Resistentes Tá? E agora eu vou criar o que? Eu vou criar um efeito De vignet Ou seja Aquele Escurinho Que aparece aqui em volta Vocês já viram? Então vamos ver como é que se faz isso Crio um novo sólido Control Y E vou dar o nome dele de vignet Vignet é um efeito Que já existe Há muito tempo Tá? Vai ser jogado Embaixo do Adjustment Layer Para que ele apareça E eu vou jogar Uma máscara Circular Estou com a máscara circular Clico duas vezes Clico duas vezes Na máscara Ele vai jogar Ela aqui em cima Inverto Aperto o F E vou mexer no feeder Da máscara Para que ele fique bem Bem legalzinho Aqui Essa máscara Eu vou Ligá-la Que eu vou Ampliar Então o que eu faço? Eu venho E amplio Essa máscara Aqui Para que ela fique bem Bem suavezinha Posso Aumentar E depois eu posso Mexer na expansão Dela Tá? Mexer na expansão E vou pôr Ela Em 50% Para ela ficar Só aparecendo Ligeiramente Só 50% E eu já tenho Praticamente O meu filme pronto O meu filme velhinho Aí bonitinho Engraçadinho Muito simples de fazer Muito fácil de fazer Vou criar Um outro adjustment layer Para fazer o que? Para chacoalhar Para chacoalhar a câmera O que ele vai ser? Eu vou apertar P de posição Ligo Alt click nele Para que eu possa mexer No meu script E vou colocar Um script chamado Wiggle 2 por 15 Para que ele Chacoalhe Suavemente E na hora Que eu der play Se vocês perceberem O meu carinha Está Chacoalhando Tá? Tem mais alguma coisa Para fazer aqui? Tem O que eu posso fazer aqui? Nesse meu filme O que eu vou fazer nele? Eu vou duplicar esse filme Ctrl D Vou jogar um Fast Blur nele Fast Blur Ele está selecionado Não está? O que a gente pode fazer? Clicar duas vezes Jogo um pouco de Blur nele Para que ele fique Ligeiramente desfocado E nesse cara Eu jogo Uma máscara Invertida Nessa máscara invertida Eu abro o Feeder dele E Suavizo O ponto De fusão Então eu tenho ele aqui Bonitinho Se eu desligar Se eu desligar Se eu ligar Ele vai estar lá Bonitinho Feito Lindo Maravilhoso Tem mais alguma coisa Que eu possa mexer Nesse cara? Tem Se eu achei Que a minha curva Está muito fechada Muito, muito fechada Eu vou clarear um pouco Essa curva Aqui O que falta mais Eu fazer? Se a gente for assistir O meu videozinho Aqui Pode ver que ele tem Umas manchinhas vermelhas Como é que eu crio Essas manchinhas vermelhas É fácil Eu vou criar Aqui em cima Dessas linhas Eu vou criar Um novo sólido E esse meu sólido Vai ser Na cor Vermelha Pode ser Não Eu vou deixar Na cor preta Para a gente poder mexer Nessas manchas Então eu vou pôr manchas Fechou Faço o que? Jogo Aqui para baixo Para baixo das linhas Tá? E ele vai ser o que? Ele vai ser O fractal noise Fractal noise Jogo Fractal noise Aqui Nas manchas Tá? Faço o que? Eu Aumento o contraste Primeira coisa A complexidade Eu ponho bem baixa Eu ponho uma complexidade Bem baixinha Um Tá? Na escala Eu vou fazer o que? Eu vou Mexer com a escala Uniforme Vou aumentar Essa escala E vou Descer Opa Perdão E vou aumentar a escala Vou deixá-la assim Bem Bem suave Bem Posso até Deixar uniforme Para a gente poder Trabalhar com ela Aqui A opacidade Dela Eu mexo Em 50% Tá certo? Para ela ficar Só em 50% Coloco O valor de Add nela Tá? E vou fazer o que? Vou jogar Em cima dela O Heal Saturation Heal Saturation E vou jogar E vou jogar Aqui em cima Dessa mancha Por que? Porque eu vou Abrir o Colorize Dela Vou aumentar Esse Colorize Dela Aqui Tá? Ela vai ser apenas Screen Só para que Só para que ela Const Que ela está aqui Tá certo? E nessa mancha Aqui Eu faço o que? Mexo o Evolution Dela Abro com Alt Alt Clique E faço o que? Time Asterisco Opo 200 Só que é Time Tmei Tmei é em chinês Coreano Sei lá o que Time Feito isso O que que eu tenho Aqui? Na hora que eu Deplay As manchas Vão ficar A minha peça Vai ficar Bonita Tá? E o que mais Que eu posso Fazer aqui? Posso aumentar O Concast? Posso diminuir O Concast? Posso ver O que que eu faço? Aumento o brilho Vamos tirar O brilho Aqui E aumentar O Concast A partir disso Eu tenho O meu projetinho Feito Então vamos ver Como é que ficou Ele tá Numa tonalidade Mais antiga Numa qualidade Mais de Super 8 E eu consegui O efeito Que eu queria No processo Simples Rápido Que a gente Não demora Mais que 10 minutos Pra fazer Tá? Vou fechar Esse cara aqui Feito isso Tá tudo bonitinho Eu posso pegar Eu posso pegar Esses dois caras E fazer uma Precomp dele Chamada Filme Pra deixar Lá guardadinho Se precisar Mexer nele Eu clico Duas vezes E mexo Só nesse filme Ó Mexo só Nesse filme Aqui Tá vendo Aqui ó Não sei se dá Pra perceber Mas ele tem O feederzinho Da máscara Posso mexer Na máscara Um pouquinho Mais Se a expansão Tá certa A expansão Tá bacana Tá tranquilo Ok O meu camaleãozinho Tá aqui Ó Esse eu mudei um pouco Deixei ele um pouquinho Mais colorido Esse aqui eu deixei Mais frio Tá Mas o As manchas As linhas Os adjustment layers Os vignets Estão todos certinhos Tá Posso jogar Esse vignet Aqui em cima Pra deixar ele Mais clarinho Aqui É o balanço Da minha cena Se eu for lá Em position E abrir aqui ó Eu tenho a minha expressão Se eu colocar Um valor de 5 Aqui Ele já vai ficar Um pouquinho mais Pesado Vamos render Pra ver como ficou Isso aqui E o nosso projeto Está devidamente Terminado Tá Ctrl M Pra gente fechar Esse Esse ciclo aqui Composição Layer Tá feito aqui Fecha Esse cara Deixa eu fechar Esse Esse canal aqui Posso fechar Esse aqui Que eu não vou usar As minhas linhas Estão devidamente Certinhas Só que Essa mancha Aqui ó Ela não está Chacoalhando Então vamos ver O porquê Que ela não está Chacoalhando Eu tenho Esse fractal noise Vamos lá Na linha Eu tenho lá Essas são as linhas Que estão mexendo E esse daqui São as minhas manchas Que não estão mexendo Vamos ver O porquê Que a evolução dela Não está Devidamente De acordo Abro aqui Tá Vamos ver lá Time 150 E vou pôr Time 100 Mais 100 Opacidade Eu vou abrir um pouquinho Só opacidade Pode ser Ad Vou adicionar E vamos ver O que aconteceu Então ele pode ser Dynamic E aí vamos ver O que ele vai fazer Ele vai ficar lá Bonitinho Mexendo de vez em quando Alterando alguma coisa De vez em quando Muito pouco Muito suave Tá Só pra gente Poder ter Essa forma Aqui Vamos fazer o render dele Tá Composição Pre-render Tá Fecha esse cara aqui Vou escolher A saída H.264 Que é uma saída MP4 Super leve Escolhi Camaleão E vou salvar E vou render E nós vamos assistir Pra ver O que que virou A nossa peça Isso tudo Gente São dicas São processos Fáceis Não tem muito Mistério Não tem efeito Assim Plugin Não tem Third party Que o pessoal Costuma falar São coisas Aplicáveis Tudo vai depender Da sua Criatividade E o tanto De conhecimento Que você tem Do software Pra poder Mexer Pra poder Trabalhar Pra poder Estudar E isso É uma coisa Que tem que ser Cada um Desenvolve O seu Processo Cada um Desenvolve O seu projeto Seu jeito De trabalhar E é mais ou menos Isso daí Vamos terminar Só de O render Aqui Pra gente Poder assistir E a dica Da noite Tá por encerrada Só um minutinho Que já tá acabando Enquanto isso O ideal É a gente Sempre saber Como a gente Trabalha Com os scripts Como a gente Trabalha Com os presets Como a gente Trabalha Com os efeitos O wiggle Que é pra chacoalhar O time Que é o intervalo De algum efeito Em determinado momento Saber que Quando o texto Tá em rosa É porque tem Um script Montado Quando a gente Tá Se o fractal Ele é dinâmico É porque ele mexe Ele tem movimento Entender A função Vignet Que é esses Pretinhos Aqui que fica em volta Que parece que você Tá com uma câmera Focada A linha É um jeito fácil De se criar Chama scratchline No vídeo Então tudo isso São expressões Que a gente pode Usar no dia a dia E Coisa muito fácil Não precisei De plugin Não precisei De nada Eu criei Tudo aqui dentro Tudo muito fácil Tudo muito simples Com poucas leis Aparentemente Foram Três Três sólidos Dois adjustment layer E o film E eu acho que A gente conseguiu Um efeito Super bacana A questão da cor Cada um mexe Cada um mexe Do jeito que quiser Ou mais frio Ou mais quente Tudo vai depender Do jeito que você Quer o seu filme Tá certo Vamos só assistir ele Para ver como ficou E a gente acaba Por aqui A nossa aula Vamos abrir Aulas after Vamos ver lá Camaleão Só que eu não quero Assistir com esse Eu assisto com o meu Media player Classic HD E olha que bonitinho Que ficou Fica essas manchinhas Aqui ó Se quiser tirar Eu acho até melhor Tirar Porque ficou Meio fake Mas A ideia principal É essa É que a coisa Funcione Para tirar Esse efeito Meio fake É só desligar Esse cara aqui E você acabou De desligar Ok Um abraço pessoal Até a próxima E aí